Como plantar os bulbos? Muita gente tem essa dúvida, o que acontece muito gente, a gente compra um bulbo ou ganha num vasinho, aquela planta já plantada com flor e leva pra dentro de casa e depois você não sabe o que fazer com aquela planta. E você acha que como você cultivou lá dentro de casa e ela deu flor, que é assim que tem que ser. Mas geralmente não é assim que tem que ser, a gente tem que pensar que um bulbo ele floresce no ano o que ele acumulou no ano passado, então se esse ano ele florescer bonito, bem viçoso, com uma flor bem linda, bem grande, colorida, significa que tudo aquilo que ele está produzindo esse ano, ele guardou de energia do ano passado. Então para o ano que vem ele florescer bonito de novo, a gente precisa que ele guarde energia durante esse ano também. E se você manter ele dentro de casa, na sombra, não é uma regra assim para todas as plantas, mas para muitas plantas que a gente vê por aí, é não mantenha ele dentro de casa, leva ele para um lugar onde ele possa tomar sol, para as folhas poderem fazer a fotossíntese e ele conseguir acumular energia para que no próximo ano ele volte a florescer. Uma pergunta que acontece muito para mim, as pessoas me mandam, é comprei o bulbo, floresceu um ano e depois nunca mais floresceu. Por que isso aconteceu? Eu tratei igual, coloquei no vasinho igual dentro de casa, mas aí que tá, é sempre o cuidado que a gente tem no ano anterior que vai fazer o desempenho dele nesse ano. E assim, consecutivamente, a gente tem que ter sempre isso em mente na hora de cuidar de uma planta bulbosa. Tudo que ela acumula esse ano, ela só vai mostrar no próximo ano. Geralmente é assim, tá? O que mais? Elas gostam, a maioria delas, tá gente? Um solo bem arejado, bem arejado. Não pode empoçar, essa é uma regra geral. Planta bulbosa, elas apodrecem muito fácil. Elas estão, nesse quesito, elas são como os cactos e suculentas. Se ela ficar empoçada, tá? Ela vai apodrecer, ela tem muito material de reserva ali e aquilo ali é comida para um monte de bicho, de fungo, de bactéria. Se você deixar ela empoçada, ela vai acabar apodrecendo e morrendo, tá? Então, um solo sempre arejado, de preferência com um bom teor de areia. Não pode ser aquela terra pesada, aquela terra agilosa, que a gente muitas vezes tem no quintal aqui. Não dá para usar aquilo, a não ser que você melhore. Coloque matéria orgânica, coloque areia, uma vermiculita, né? Deixe esse solo bem arejado, né? Que a raiz consiga respirar, mas ele também gosta de umidade. Então, tem que ter umidade desde que tenha um bom arejamento. que tenha um bom arejamento. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.